Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de Shadow Eyes, mais um joguinho de terror da Noxus Games. E vamos embora. Tô adorando, tô adorando gravar os jogos. Caralho, que susto, porra. Tô adorando esses jogos da Noxus, da... Não sei se... Cabana. Caralho. Caralho, é um pouco cinzinha, que da hora. Olha só, cada vez inovando mais. Caralho, é o símbolo de Satan. Opa, que caralho. Ok, beleza. Eu adoro o símbolo. Puta que pariu, quanta coisa! O protagonista pega a tarefa de ser um explorador urbano. Nesse tempo, ele decide explorar uma flora chamada Ravenwood. Onde tem uma lenda que diz que tem uma criatura não humana, mas uma forma similar. E mata todo mundo que ousa entrar. De acordo com os relatórios, essa criatura veio de um ritual. E de acordo com os rumores, todos esses que entraram na floresta nunca mais voltaram. Exceto por uma única pessoa que sobreviveu depois de entrar nesse lugar. E misteriosamente foi morta duas semanas depois de visitar o lugar. Caralho, que história de superação. Caralho, que carro mais lindo. Que carro maravilhoso. Caralho, caralho. Opa, eu tô com uma lanterna. Olha só, olha essa luz. Que foda, mano. Ravenwood. Opa. Não vá. Tá bom. Mano, tem só se tinha essa opção. Tem só. Caralho. Deve um susto. Caralho. Agora que eu percebi, não teve aquela intrusinha com musiquinha, pô. É, eu vou pra esquerda aqui, porque a esquerda me chama. Eu sim, porque eu tenho esse sentimento. Você viu? Olha lá. Olha só. Gatinho! São ratos, vários ratos. Ratos pra caralho. Maravilha. Eu adoro. Eu adoro paisagem. Vou pra esquerda aqui. Espalhe gasolina no escritório. Use a frequência do rádio pra trair essas criaturas. Bota fogo neles. E mata ele. Certo. Eu acho que essa informação é o suficiente pra eu ir embora já, né? Eu não consigo correr. Pode, pode ter esse. Pode, pode ter esse. Não, que não tá acabando? Eu... Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá acabando mesmo. Olha que legal. Que jogo mais imersivo, velho. Sério, que da hora. Por favor, não me assuste. Eu tenho família. Por que eu tô indo mais a fundo nessa porra se não tem mais nada, velho? Na moral, eu vou olhar pra trás. Eu vi. Eu vi uma coisa ali. Eu não sei se vocês viram porque minha câmera tá na frente. Mas eu vi. Eu vi um olho. Opa, aqui mais uma cabana. Abri. Ixi. Eles vão te atacar. Eles estão por toda parte. Eu também. Essa aí é que vai dar barulho, né? Não. Não, pelo amor de Deus. Eu sou a... Eu sou o cardia. É, cardia. Cara, por que eu consigo correr? Isso é muito assustador. Ai, eu amo o barulho da noite. Que porra é essa, velho? Uma caveira. Um crânio. Ai, eu odeio. Que porra é essa? Por que meu coração tá batendo forte? Bate forte como o tambor. Pode... Pode... Ajeitar essa porra. Para de piscar, caralho. Pode piscar. Pode piscar. Opa, caralho, mano. Na moral. Sim, certo, certo. Tá bom. Pra quê, né? Eles estão por toda parte mesmo. Tá maluco. Vim pra cá? Eu consigo ir pra qualquer lugar. Pelo menos achar a porra dessa gasolina, né? A cabana. Eu uso uma cabana. Será que eu fico pra gasolina? E que tal eu ficar nessa cabana pra sempre? Deixa. Não dá pra fechar. Puta que pariu, velho. Onde é que é a gasolina? Pega? Eu não deixo pegar, mano. Não deixo pegar. Eu tô ouvindo a porra de uma inspiração bem aqui nesse quarto. Tá trancado. Graças a Deus. Graças a Deus tá trancado, né? Consegui pra cá, né? Tem que seguir por mim. Segura o shift pra correr. O quê? Meu Deus, a bateria tá... Um homem. Puta que pariu. Vai dar um puta susto. Eu vou correr... Oi? Oi? O cara, ele tá vindo. Puta que pariu, velho. Ele é lento, mas... Mas dá medo, né? Putz. O cara, ele tá vindo, ele tá perto. Beleza, aqui. Ah, mano, o que que é? Eu tinha objetivos nisso aqui? Eu vou pro meu carro, foda-se. Eu vou pro meu carro. Vou pro meu carro pra caralho. Tem um homem atrás de mim. Tem um homem com olhos brancos. Ele não tem porquê, ó. Ele tá atrás de mim ainda. E eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu nem sei pra onde eu tô indo. Pelo amor de Deus, cadê a... Ah! Que bicho! Ah! Vai! Mete o pé, rala peito. Ah! Caralho, o Drift aqui eu dei. Caralho, eu sei fazer baliza. Pica, pica. Final bom. Final do carro. Dá pra fazer outro final, eu achei, mano. Eu acho que dá pra fazer outro final, velho. Eu vou ver. Eu vou averiguar e ligo pra vocês. Tá? Mano, eu descobri que tem três finais. Tem mais dois finais. São três finais. Ih, caralho. Ah, volta daqui. Nossa, graças a Deus, velho. Eu achava que eu tinha que fazer tudo de novo. Então, ó. Tem dois finais bons. Esse que eu fiz em mais um. E tem um final ruim. Que é pertinho daqui, eu acho. Que é uma casa. Uma casa não. Tem um... Um bunker, sei lá. Eu acho que é aqui perto se eu encontrasse. O que é foda é que eu nem lembro, né? Aqui. É esse aqui? É esse aqui. Aí. Fecha. Beleza. Fih. Os homens. Esse é o final ruim. Você pode correr, mas não pode se esconder. Tá. Fazer o... Fazer o outro final. Tentar fazer o outro final, né? Porque eu tenho que pegar a gasolina e o isqueiro. Eu tenho que ir pra... Ir pra... Ir pro escritório. Eu não lembro onde é esse escritório, mano. Ah, pra onde eu fui? Ah, tá. Eu acho que aqui eu pego a gasolina. Não fecha? Tá bom. Aí, pega. Aí. Um, dois. Tá. Então, um bicho aqui. Ah, eu falei... E aí? Caralho. Ai! Meu Deus, velho. Caralho, calma. Calma. Nossa, ele tá muito perto de mim. Não, eu tô tentando ver qual que é que o lugar que eu... Aqui? Aí. Aí, eu tenho que chamar ele num rádio. Aí. Aí, eu tá fogo. Eu tá fogo. Não sei, eu espero. É isso. Eu acho que é isso. Caralho, é isso, meu? Zica, zica. É isso, mano. Caralho. Pô, esse aqui foi muito legal, velho. Esse aqui foi muito divertido, mano. Na moral. E eu espero que vocês tenham se divertido também, mano. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição. Pelo seu comentário aqui embaixo também. E é isso, velho. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. E aí